Bom jogo, Thor Bigode. Sindicato vai caçar sua licença. Que isso, os caras já me ameaçando. Sem muito drama. Não vai ter derrota. Não vai ter derrota. Eu coloquei metade da garrafa de cachaça no meu tang. Metade da garrafa de 51 no meu tanguinho. Ah, caiu errado. É difícil fazer sexta com esse Thorbjord, mas eu estou jogando agora com ele. Fudeu! Tem um Wicked Fenix. Wicked La Fenix. Fazer sexta de Thorbjord e aí você não faz. É porque existem dois tipos de Thorbjord. Os que fazem sexta e os que não fazem sexta. Os que são competentes e os que parecem que são. Não, eu nem pareço. Eu não estou parecendo. Aí você se chama fraude. Se chama fraude. Mato o amante. Que é o Reaper. Matei o Reaper. Oh! Tomei. Vai time, vai time. A tua mentira está queimando. Sabia que eu tenho um jogo de xadrez do 51? Não, eu nem quero. Aí mato o Death. E vitória é meio shot. Para com isso, rapaz. Pega, pega. Marcezinha. Minha torre. Olha o xad. Xad o que? Xad, né? Que isso? O cara me deu o abalo terrestre. Que isso? Olha o pessoal do Platino. Vamos lá. O cara me arrancou o abalo terrestre ali. Deu no escudo da oriça, velho. O xad. O xad e pepeca. Olha, olha, morreu o xad. Morreu. Morreu o xad. Morreu o xad. Divinha, vem comigo. Vamos pela direita aqui. Acho. É a voz maior. Informação acimaçóis do Brasil. Deu no escudo da oriça, velho. Tá ocupado aí, Divinha. Preciso de cura. Vamos, vamos agressivar nesse rogui aí. Vamos agressivar nesse rogui. Pegamos rogui, pegamos rogui. Tamo com vantagem. Um xizal. Ai, caceta. Regaço, regaço, regaço. Regaço, time. Regaço, time. Boa de brinho, boa de brinho. Chá de picão. Gato. E aí, bode? Como vai, meu querido bode? O primeiro shot está vindo já. O pessoal do Platino está trolando. Chá de pepeca. Aí, pegamos, pegamos o nosso incrível pick-off ali no rogui. Nossa, esses caras são ruins. B com burra, como diz minha mãe. Que era inferior. Pensa nos caras juntos. O cara não dá, o time não dá para o outro. O que? O time não vai junto. Tipo, a gente dá o pico. Ah, o time não vai junto, sim. Ó, o chat vai morrer de novo, ó. O arito ou isso? Não desisto. Aí, fodeu. Aí, fodeu. É... É comp? É comp, sempre comp. Comp para... Comp da galera. Comp da galera, claro. Deixa de ser autista, ó, cara. Não fode, caralho. Chega, dói na alma. Vontade de vomitar com esse chade. Chade, hein? Pega o rogui, pega o rogui. Pode ficar louzaço. Morri. É o Iki de Fênix. Tá em mim aqui. Vamos para o Pontes. Você tá fazendo uns barulhos muito loucos, adivinha? Muito, muito louco mesmo. Pensa os barulhos loucos. Que você tá fazendo. Vamos. Ah, eu acho que... Desculpa. Uma das melhores invenções. Eu tava... Eu tava... Eu tava... Opa! Cap Brasil! Toma umas aí, que eu tomo umas aqui. Cap Brasil! Cap gosta. Cap gosta de dar uma... 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 Oi! Oi! E a pessoa, vocês pagam pra beber. E eu recebo pra beber. Ah, coisa bem louca. Coisa bem louca. Pessoal me... Você gosta de beber, Fran? Uma cervejinha. Uma delicinha. Uma linguiça. Uma linguiça. Uma linguiça encebolada. Uma linguiça encebolada. Vamos arrancar a cabeça do vidro ali, ó. Torbjorn com essa... Com essa bolinha de lava. É tipo, tem que ser 200 QI, tá ligado? Pra acertar os tiros. Boa. Você treinou? Treinei! Ah, ulti treinei, claro. Uma boa ulti treinada. É porque, tipo, geralmente, eu vejo com os anos de uma vez só. Amadores. Amadores. É porque você tem que saber o placement da parada, né? Você tem que colocar com a mão. Sim, sim. Você não vai colocar. Não. O pessoal fica aí. De brincadeirinha. O Rein tem o uso. Ele já está. Eu acho. Por exemplo, eu bloqueei aqui as entradas, ó. Vai dar um pouquinho de tempo pra nós. Cuidado que o Rein está voltando. Está entrando. O Arir do Itaco. O Arir do Itaco. O Arir do Itaco. Nossa! Adivinha! Me abraço! Nossa! Que divinha God do planeta! Ai, divinha God do planeta! Ai, docica, meu amor! Ai, docica! Ai, divinha God do planeta! 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 Não falo aí! Mas você supera. Você supera aí. Você não é melhor, mas você se inspira e faz melhor. Faz verdade. Faz verdade. É, eu não me fio nele. É, eu acho que ele tem um estilos diferente do meu. Estilos diferentes. Entendi. E olha que adivinha encaixou aqui com o Shad O nosso querido, o Shad Pepeca Opa, vem pelo outro lado Deixa você posicionar essa turret Se bem que ela tá pegando o Reaper aqui, tá God Boa time Você vai posicionar aqui pra pegar o Wicked Fenix Cara, eu quero ver se vai mais Mas o pessoal não é eletiva É só um arranhãozinho Minha habilidade suprema está carregando A barreira destruída a gente entra rasgando Como? Rasgando 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 É hora de curar Quebra o Scooter Ryan Deixa daqui Reaper por trás Ele tá passando aqui provavelmente Gastaram o Translocador só pra tirar minha torre Ok, eu falo a força, sem problema não É nóis Segura time, segura, segura Eu tento encontrar Eu tô quase de ultimo 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 Mano, o real é esse pro chão Aí o pessoal já não sabe né GG, GG Ejaculação de fogo Boa Mercy Boa Mercy Não Ué, ela largou Ela tá viva, ela largou Não, Mercy Ela largou Ejaculação de fogo Ejaculação de fogo Ejaculação de fogo Ai, ela largou Caralho Putz Percebamos isso, hein Só eu que morri Por que que só eu que morri Ai sim, ai sim Ai sim Gote demais Gote demais Gote demais Pô, depois que encaixou, hein GG Xuxa A diva é parente do honorato? Sim É a irmã mais nova do honorato Ah não Mas por favor, para de comparações que ela não gosta que fala que ela é melhor que o honorato Olha isso Olha isso aqui, time A gente tinha perdido pontos, ela olhou e falou assim Passe fuder Matou 4, ainda voltou e comeu a ult do Reaper Que eu matei com headshot, sozinho e sem ajuda de ninguém Dash, você viu o outro vídeo do Pedrinho da balsa? Hummm, não, vi, vi, não, vi Você que está saudando a mandioca Viu a música do Você vai ver a força da mandioca entrando no seu tanque, fazendo seu carro andar Oh Olá queridos mamíferos fãs de Overwatch que assistiram o vídeo até aqui Não deixe de deixar o seu like Não deixe de deixar esse like E comentar o comentário Que seria Torretinha Torretinha em homenagem ao sindicato dos Torbs Que agora tem uma camiseta nova no site camisetasvision.com Dá uma olhada lá O editor vai colocar o layout aqui para vocês darem uma olhada Uma camiseta sensacional Você que tem vontade de honrar o Deus Torb Vá lá e compre sua camiseta Beijo do Deste Até a próxima Tchau 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 Tchau